Sabe o que é o maior problema? O maior problema é quando a gente diz pra pessoa assim, ó, você tem que fazer uma quantidade boa de cookies durante o dia. Ah, tá bom. Então, eu vou caprichar. Eu vou caprichar. Aí eu caprichei, e aí tocou meu celular, eu atendi. Aí eu vou lá, caprichei, caprichei, me entrou a mensagem do WhatsApp, eu dei uma olhadinha. Caprichei, caprichei, chegou ao final do dia, deu 300. Aí você olha, ah, mas 300 é pouco. Ah, Magali, mas você me disse que queria uma quantidade boa. Eu fiz uma quantidade boa aqui. Não, mas eu acho que é pouco. Tá, mas então quanto que é? Ah, eu quero 400. Ah, então tá bom. E aí, qual é que é o critério ideal pra isso? Eu vou esperar o final do dia pra olhar se ela me entregou os 400? De preferência? Não, de preferência você começa a quebrar em pequenas metas. Ah, tipo, até as 10 horas você já tem que ter feito 80. Até o meio-dia tem que ter feito 180. Tenta até as 4 da tarde ter feito 350. Eu já me perdi nas contas. Mas é exemplo, né? E final do dia você tem que me entregar os 400. De preferência, sim, ó. Que no começo você acompanhe pra pessoa entender a métrica. Mas depois que ela possa acompanhar. Se chegar a 10 horas e era pra ter feito 80 e você fez só as 50, você vai ter que correr. Porque eu vou te cobrar pelo quê? Eu vou te cobrar pelo resultado. E aí E aí E aí E aí E aí